O carro, aí beleza, beleza, então vamos embora, minha gente, fazer um indecilho aqui, at night, de boa, beleza galera, como é que vocês estão? Então, é o seguinte, hoje, na verdade é o dia 5 de dezembro, e se eu não estou enganado, hoje, ou melhor, ontem, dia 4, fez um ano do Top Speed Backstage, Aí, os próprios feedbacks, aí só falta estar falando bosta, na verdade, não tem nada a ver nisso, se eu não ir errado, é o ano mesmo, vou até conferir lá para averiguar isso daí Caralho, o que foi isso? Enfim, o Backstage foi criado no canal secundário para mostrarmos as coisas hot, tópicas e off, que não tem nada a ver, e para fazer os indecis também, E, inclusive, quando eu pensei em criar esse canal, eu não sabia exatamente o nome, e eu lembro que foi um fã que deu ideia, pessoal, eu postei no Face, Léo, que nome que daria para o canal secundário, não sei o que lá, coisa e tal, aí o pessoal colocou uns nomes lá, o pessoal deu opinião própria, e eu falei, eu olhei, E a que eu mais achei legal foi Backstage, Top Speed Backstage, e aí eu utilizei o Top Speed Backstage, que foi 10 mil fã, inclusive, eu nem lembro quem que era o cara, Pelo menos dá os créditos, falei, pô, obrigado, o nome foi legal, valeu aí, cara, você que deu ideia, que é o Backstage, aí com uns 8 mil, acho que deu 7 mil skates, e um ano, bem bacana. Vou mostrar um, como é de madrugada, né, então, eu não quero sono, aí é uma da manhã, então, vou ficar parado em São Vermelho, enfim, Vou mostrar para vocês ali na frente, que como estamos em época de Natal, tem vários enfeites aqui nas cidades, cara, por causa da coisa da hora, que inclusive, nos natais anteriores, não tinha enfeitado tanto quanto esse. Eu tinha colocado só umas coisinhas, só umas luzinhas e tal, nos anteriores, só para não falar que não fez nada, e também colocaram os negócios da cidade de Natal, que não sei se vocês conhecem, Eu acho que mais um dia eu mostro também, para quem foi interessado, olha que legal, os caras colocaram umas luzes ali em volta dos tanques ali, para valer a certa. Espero que esteja dando prazer, tem muita coisa, tem que dar, porque é só o começo, tem muito mais que eu vou dar para brincar. Ali eu acho que não vai dar para vocês verem. Ah é, tem escrito ali, olha, tem tipo o Papai Noel com as renas ali, com as festas e tal. Até dá a impressão que está no ar, bem legal a ideia do pessoal que pensa que deve estar na árvore. Ah, eu queria falar um negócio interessante, um negócio importante, interessante lá. O pessoal aí que acompanha o Top Speed, que curte videogame, jogos, esses negócios aí, inclusive é o meu passatempo. Eu criei um canal lá no Twitch TV, que eu estou fazendo uns streamzinhos lá, enquanto eu estou jogando os meus tempos livres. Então quem curte aí, que estiver interessado, é só acessar lá no Twitch.tv.com.br. Eu estou fazendo uns streamzinhos lá, e de vez em quando o pessoal lá no streaming do Atos, eles estão assistindo. Aqui tem uma batida ali, olha, tem até a polícia ali. De um taxista, num Siena ali, e um Voyage. Que merda, né? O cara bate logo no madrugado. Aqui ó, você pode ver que aqui já tem os enfeites aí, simulando uma árvore e tal, em cada poste. E normalmente eles sempre fazem isso daí. Então tipo, isso aqui é meio que de praxe ali, uma tela do Infeitor e tal. Só que o mais legal é ir pra frente. Eles colocaram várias. Sinceramente nem sei, até tenho curiosidade de saber, se tipo, na cidade de vocês aí o pessoal, prefeitura, sei lá, eles costumam feitar a cidade nessa época. Que aqui, Campo Grande, tem bastante risco. E principalmente a cidade do Natal. O negócio é até meio bizarro, né? Os caras fizeram um lugar que é só pro Natal, cara. É tipo, depois passa o Natal e ainda tá um lugar lá, obviamente. Sem coisa nenhuma, mas sempre fica lá. Então, é um negócio bem interessante. Olha um golfe ali na postulária dela. Vamos lá. Aqui, dá pra passar. Ali na frente aqui não. É o caminho mesmo. Olha o ponto cego da coluna. Sempre tive, sempre sobrou menos o ponto cego. Aqui já começa a bagaceira Já fizeram esse negócio aqui que também nunca tinha visto antes É que eu estou filmando no celular, então o ângulo não é tão bom Caraca, colocar em cada esquina, em cada canto da rua, colocar um barco daqui O praça também é o pessoal que fez tudo É um negócio bem legal É 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 legal Acho que esse backstage de hoje mesmo foi mais para parabenizar o backstage que tem um ano de existência E até Complexagem até com mais coisas do que eu planejei Seguindo e siga assim, um vídeo Os vídeos mais aleatórios Do inicio eu achava que esse é só um empecirinho para os funcionários Mas acabou que a gente colocou mais coisas E provavelmente vai sempre colocar mais vídeos aí Então tá bacana Inclusive deixe sua sujeção aí E quem pode Podemos fazer o que é que tem Sei lá no palmeio Não vai que alguém tem uma ideia legal aí Que a gente não pensou em fazer Que a gente possa fazer Se quiser Então é isso aí galera Até mais E Boas festas Tchau